Eu dormi no calor dos braços dela E eu acordei sem saber se era o Sonic Há um vídeo atrás, pensei em te beijar E quando cheguei em seus lábios o Sonic atrapalhou Aquele oriço que só me pentelha Ficando de vela a noite inteira Naquele amor com a blaze faxineira Curtindo o meu tempo com a gata borralheira Não chamarei Cinza de Hedgehog Porra! Curtindo o meu tempo com a gata borralheira